Ninguém olha pro centro do país E a gente vai tentando ser feliz É aqui no centro-oeste brasileiro Toma nota! Toma nota! Em maio de 58, eu vim para o setor Pedro Ludovico. O setor Pedro é bom, eu vivi minha vida toda aqui dentro. É muito gostoso, o setor Pedro. Aí quando falavam assim, ah, você mora no setor Pedro, que setor Pedro? Você mora no Macambira, rapaz. Aí soube da invasão, aí foi chegando, foi povoando o setor, né. Isso aí foi uma espécie de uma invasão, foi uma doação de terra. Você quer ver os Macambira brigarem, é chamar aquele Macambira, é o setor Dona Gessina Borja de Teixeira. A história é essa, é verídico. Toda aquela casinha que fazia na invasão, eles vinham e derrubavam. Muitos migraram da Bahia pra cá. Meu pai, por exemplo, saiu do Piauí no Pau de Arara. Mas logo em seguida o cangaço foi disperso. Aí vieram parar em Goiás. Nós viemos de trem, de trem de ferro, de Pau de Arara. Então eu tenho que agradecer a Deus e nunca falar do meu bairro, do meu setor e de minha Goiânia. No fundo, atrás da história do bairro, tem história de pessoas. Eu cheguei de Dianópolis, fui criado ali no município de Dianópolis. Era Goiás, hoje é Tocantins, né? Que tá lá perto de Barreiras. Então eu fui criado ali, criado na roça, trabalhando na enxada. Meu pai veio de Juazeiro, veio pra Brasília. Ele veio e saiu sem rumo, sem saber pra onde ia. Eu acho que tinha chegado a hora dele sair um pouco do Nordeste, né? Caçar outras coisas, outros mundos. Igual muita gente largou a sua cidade pra procurar Goiânia. Meu pai veio de Belo Horizonte pra cá pra formar a banda de música. Meu pai apaixonou pela cidade e também todos nós ficamos aqui. Eu tive a oportunidade de voltar pra Belo Horizonte, morar em Belo Horizonte, mas as raízes nossas ficaram aqui, nessa região, na região sul de Goiânia. Isso aqui era um cerrado rico em frutas do cerrado. Você pensar de fruta do cerrado, fruta do conde, gabiroba, caju do cerrado. Esse setor aqui, o que que acontece? Ele era uma fazenda. Aí o governo tomou posse dessa fazenda. Aí vieram as pessoas, minha mãe, meu pai, eles vieram da Bahia, vieram de cavalo, gastou 35 dias pra chegar aqui. Em Goiânia, chegou na Vila Nova, da Vila Nova. Aí já começou a invasão do Pedro Luduvi, né? Que na época era Macambira, chamava, por causa da fazenda, a fazenda chamava a fazenda Macambira. A primeira morada nossa foi no setor universitário, né? E depois do setor universitário, a gente mudou pra aqui, pro setor. Onde não tinha nem uma casa, só tinha rancho. Então, esses anos, meu irmão fez um rancho e a gente mudou pra dentro desse rancho até construir o barraco. A gente veio pra cá porque tinha um senhor chamado Pedro Alagoano, Então, ele que estava dividindo assim a terra que o doutor Pedro Luduvi entregou na mão dele. Pedro Alagoano, ele era um homem nordestino. Eles moravam em matinha de água branca, na cachoeira de Palafonso. Então, tinha na época lá o cangaço, que era do outro lado, né? Pernambuco. Titulado líder lá era o avião, Antônio Virgulino. Pedro Alagoano achou por bem de acompanhar uma parte do cangaço. Porque lá, aqueles rapazinhos daquela época, 14, 15 anos, pra eles, aquilo ali era uma diversão, né? Acompanhar o cangaço. Como Maria Bonita era a prima primeira dele, aceitou essa criança junto e se tornou também de criança já um líder. Por ser muito fiel e muita coragem. Mas logo em seguida o cangaço foi disperso. Aí vieram parar em Goiás, mexendo com garimpo. Aí chegando em Goiás, em vez de ouro era bala, que era a época da Revolução, em Goiás. Pedro Duvico precisava de homens, estava encurralado. E meu pai chegou com 40 a 45 homens. Aí logo o Pedro Duvico ingressou eles num pequeno grupo de polícia civil. Aonde ia 10 homens de outras corporações, então ia um dos ex-cangaceiros, trazia uma rada lá dos Norte de Niquelândia, dos fundos de Goiás. Aí esses homens vieram com Pedro Duvico pra Goiânia, trazendo a capital. Soceram ela no carro de boi. Tanto que eu nasci aqui onde é Campinas. Aí Pedro Duvico cedeu ao meu pai essas terras. E um dia a gente acordou com barulho de gente cortando de machado e tal. Aí que levantou todo mundo, o povo invadindo isso aqui. Aí eles designaram o meu pai e mais uns quatro policiais pra tomar conta disso aqui. Pra pôr ordem no povo, porque o povo brigava também. Ele tinha uma vara de medir os lotes, sabe? Aí ajudou muita gente aqui no setor. A primeira jardineira que tinha aqui era do pastor Pedro Alagoano, que fazia a linha da Macambira até o centro. A primeira igreja foi a igreja evangélica, fundada pelo Pedro Alagoano. Igrejinha pequenininha também. Aí, se fosse católico, o espírito todo... Todo mundo ia ir pra igrejinha do Pedro Alagoano. A pessoa contribuiu demais aqui pro bairro. Do jeito dele, mas a gente fazia amizade, tinha aquela lambança com a gente, né? Aquela intimidade com a gente. A gente conversava, ria, ele tratava muito bem a gente. Fundador, existe centenas. E os que chegaram, quando meu pai abriu as cercas, foram os homens de peito que entrou junto, mulheres, rapaziadas, os times de futebol que tinham, os lazeres, né? Precário, mas é o que podíamos servir. Esses, sim, são pioneiros. Agora, fundador, pioneiro, só existe um. Pedro Alagoano. O Pedro Alagoano, quando nós chegamos lá, ele atacou o Frei Demetrio, dizendo que se o Frei Demetrio, que tinha custo superior, se colocou num bairro, é porque era meio fraco de ideia. Então, o Frei Demetrio, quem começou a briga, eu comprei a briga. E aconteceu que um baiano chegou lá, vindo da Bahia, na fome, eu dei, eu acho que era uma herói que eu tinha, dei, e disse, Frei, o que eu faço? Você não podia me ajudar, para menos um telhadinho, eu comprar duas telhas, eu me enfio ali, não? Enfio ali. Então, digo, o Pedro Alagoano diz, na hora da coleta, quem tem, põe, quem não tem, pega. Então, ele começa sempre a coleta aqui, dá a volta, e do lado de lá tem uma porta. Você vai lá, fica lá na porta. Quando chega a bandeja, você diz, quem tem, põe, quem não tem, leva. Pega a bandeja e some. E conseguiu pegar quase 500 meréis, correr atrás dele, escapou e com esse dinheiro fez a casa. Agora, ele é benemérito, porque no começo, quando chegava aos nordestinos, ele trabalhava, eu acho que no palácio, e ele sempre chegava ao nordestino, você se coloca aqui, você, como, não era dentro de lote. Tinha o loteamento, tudo piquetado, mas ele dizia, você coloca aqui, você coloca lá. Ele indicava, mas não indicava tecnicamente. Até hoje, essa avenida saiu no mesmo lugarzinho, e essa casa nunca foi burrida. Eu encontrei 817 famílias de nordestinos na miséria, porque, quando construíram Goiânia, os governos de Goiânia deram Vila Nova. Uma segunda turminha foi para Nova Vila. E o resto, que não tinha muita cabeça, que chegaram tarde, foram jogados, não tiveram terreno, e invadiram Macambira. De 54 até 61, mais ou menos, era essa invasão. Aí, um julga com o pessoal lá, conseguiu organizar, fez assentamento, pedagogou ano, junto com outros, né? Sentaram, demarcaram os lotes, fizeram os assentamentos, venderam os lotes para as pessoas. Então, aí, onde foi começando a urbanização do bairro, o desenvolvimento do bairro. Quando morava no Citora Universitário, tinha lá a invasão, que era a Vila Papel, conhecida, né? Nessa época, ou bem antes, já, já havia o projeto do governador e do prefeito da época, não sei quem foi, de acabar com as favelas em Goiânia. Devia ser municipal. E tinha essa área aqui, isso é história, o que foi dito é história. E o senhor Manuel Guarda, que era um dos fundadores, e outros que estiveram aqui presentes, ficaram responsáveis para acabar com essas favelas. Trazer esse pessoal para cá, fazer loteamentos. Foram feitos, e as pessoas que vieram para cá pagaram por essas novas moradias. E, a partir daí, foi feito uma urbanizar, reurbanizar uma fazenda que tinha aqui. Foi onde entrou meu pai, meu pai e o senhor João Dorceiro, Manuel Guarda e João Dorceiro. João Dorceiro dirigiu o caminhão, Manuel Guarda o jipe. E eles começaram a entregar a legalização, porque a ocupação já tinha sido feita pelo senhor Pedro Lagoano e outros moradores. Ele foi o que fez a ocupação da área de postos. No início do setor Pedro, vou contar essa, o pessoal começava a fazer as casas sem ruas abertas, assim, de qualquer lugar. Então, tinha um homem que se chamava Luizão, e que ele vinha com os revolvos e os companheiros para proibir aquelas pessoas de levantar os barracos. Então, tinha que esperar o engenheiro vir para medir os lotes, né, medir as ruas para sair no lugar certinho. E aí derrubava aqueles barracão, brigava, era um rodo na área. Foi no tempo da política do doutor Júpio. Ele soltou um fiscal. O jipe era do Luizão. Luizão era o fiscal desse lote aqui, que ninguém podia fazer nada sendo que não tivesse a ordem. Se o Luizão desse a ordem, fazia. E se o Luizão não desse, ele levantasse, ele chegasse lá e derrubava aquela construçãozinha, né? E a gente, desde pequenininha, acompanhando essas brigas também. Então, quando o Luizão chegava no jipe com a polícia, com o seu armão, seu ranufo, que era o Capatai, naquela época, falava, né? Aí, o que acontece? Quando chegava com eles, quando você vinha, porque era só matão mesmo, aquele barulhão do jipe, e os meninos viam o jipe preto, o que que acontece? Todo mundo corria, os meninos todos corria pra dentro de casa, queria esconder debaixo das camas, dentro de guarda-roupa, qualquer lata, porque tinha medo deles. Ele tinha sempre dois colegas juntos, eles tinham uma caminhonete velha, e geralmente umas cordas pra amarrar os bandidos. Quando eles pegavam um bandido, amarravam lá dentro, deitado, cobria, levava pra Guilhânia, e lá tinha quem dava... dava... dava a chora. O Luizão prometia matar o Pedro Lagoano, porque meu pai ia e... meu pai era policial também, testava com ele, sabe? Aí ele falava, vou matar o Pedro Lagoano, mas nunca encarou meu pai de cara a cara. Meu pai era pastor, mas era bravo também. Aí o nego cipião chora de dor, e seu pranto molha o chão. Aí o nego cipião chora de dor, e seu pranto molha o chão. Aí o nego cipião chora de dor, E seu pranto molha o chão. Nas quebradas da cidade, gente menor de idade, num presente sem futuro. Em 57 para 58, veio os capuchinhos. Aí ele se interessou a fazer a igreja. A primeira igrejinha católica que era lá embaixo, hoje é 1018, né? O que que acontece? Era uma igrejinha de palha. Nós tínhamos, a primeira coisa, em Campinas, tinha um homem que fazia, montava toca-discos. Comprei duas cornetas de alto-falante, e um homem lá de Campinas, que cuidava da rádio dos redentoristas, me fez um aparelho, e eu me fez um toca-disco de 78 rotações. E eu comprei duas cornetas, peguei lá no Arreado, e o Inocencio Linhares, um poste, ficamos o poste, nós tocávamos todas aquelas músicas, Cana Verde, Chalane e companhia, e reuníamos o povo. E lá a gente celebrava uma missa simples, e quase sempre depois da missa, quando nós conseguíamos alguma coisa, as senhoras do apostolado, ao sair da igreja, a gente pegava pão, cortava pedacinhos de pão que a gente comprava lá, num padeiro lá, e dava para comer nem nada. Então nós fomos atraindo, enchendo a barriga do povo. A paróquia Santo Antônio tem um papel importante no bairro, como sendo esse ponto onde a religiosidade, e também as reivindicações, acontecem. Durante oito anos, de maio de 58 até 66, eu fui tudo lá no bairro. Eu tinha que buscar médico, tinha que buscar enfermeira, buscar remédio, eu tinha moto, o Manuel também ajudava, mas o Manuel era a polícia do palácio. Então tudo, eu tinha que buscar remédio, buscar isto, buscar aquilo, quase todas as tardinhas que não escureceram. Frei corre chamar a dona Zilda, que a mãe está para ganhar neném, e eu ia à Goiânia, lá perto do antigo estádio Pedro Ludovico, pegava a dona Zilda, ela vinha na garupa da moto, trazia, enquanto ela fazia o parto, eu segurava uma vela que não tinha luz, depois eu levava de volta. Aqui tinha a paróquia, a igreja, que era o lugar que a gente podia ir para arrumar as namoradas, tinha o cinema. O primeiro cinema aqui foi com o seu geral do cinema, era aqui em cima, aqui ao lado, na Avenida Circular, e posteriormente, já no final da década de 70, ele transferiu também na própria circular, aqui para baixo, na rua 1024, com a circular. Comprou uma máquina, um projetorzinho ali de 35 milímetros, a qual ele não tinha nem aonde fazer, tipo assim, tocar um cinema. Aí o padre, na época, cedeu o espaço para ele tocar o cinema lá, e ele tocou e foi agilizando. Aí logo, logo, ele ganhou esse lote em cima, a qual ele montou o cinema. Você sabe aquele sonho de criança? Aquele sonho de criança, você trabalhava na porta do cinema, a qual o seu sonho era entrar dentro do cinema. Era você participar daquilo, daquela história. Então, acho que ele pôs naquele cabelo, um dia eu vou ser dono do cinema. Hoje eu sou comerciante, a minha atividade, eu mexo com carro, suspensão para carro. Saio completamente fora do rumo, né? Esse mercadinho aqui, ele era cercado de arame farpado, aqueles arame farpado, sabe por que que é arame? Era uma ceitinha de arame, mas ao menos nessa altura, assim. E tinha um galpão no meio, parecendo aqueles galpões de dar comida para o gado. Aí o povo enchia de verdura no meio, e aquela... Bem simples. Aí fizeram no mercado, assim, tipo mercado mesmo, aquele mercado de banca, de verdura, aquela coisa e outra, né? Aí com o tempo, as coisas foram passando para feiras, supermercados, e parece que a verdura deixou de existir mais que aquele sistema mercado mesmo, verdadeiro. O mato, verdura, banana, era tudo aqui no mercado. E não tinha outro supermercado, não tinha, entendeu? Então, todo mundo vinha aqui para o mercado. Em 62, eu acho que eu tinha 19 anos, já estava, mas eu não tinha profissão, a profissão que eu tinha era pegar no cabo da enxada, né? Aí fui para Taberaí, trabalhei lá em Taberaí uns, uns seis meses. Aí cheguei, aprendi a profissão de barbeiro, sou um barbeiro hoje, não sou cabelileiro, sou um barbeiro, sabe? Eu acho que em todo lugar que você chega no mundo, você não vai procurar, onde é que tem um cabelileiro? Eu acho que o primeiro vocabulário é falar, onde é que tem um barbeiro aqui hoje? Não é assim? Onde é que tem um barbeiro? Mesmo que você chegue lá, seja um cabelileiro. Porque hoje, a turma de jovens não gosta que fala barbeiro. Então, a vida é essa. Eu estou com, eu tenho orgulho de falar isso, eu faço 50 anos que eu vivo ao redor de cadeira e zelei de sete filhos, um homem e seis mulheres, criadas aqui no meio dos gaviões, né? Olha, tem um lugar aqui que representa o bairro que eu acho muito importante, é a associação de moradores. lá tem um trabalho da prefeitura, inclusive eu era diretora aí dessa escola, de cursos profissionalizantes. Lá tem corte e costura, cabeleireiro, manicure, massagem, maquiagem, limpeza de pele. Então, tem todos esses cursos lá. Então, é um lugar representativo, né? A associação veio com o primeiro presidente, era o senhor Manuel Guarda, foi em 1960. E ele veio para cá quando as associações de bairros tinham uma função social. A associação de bairros, antigamente, ela funcionava, ela centralizava a distribuição de cestas, cesta básica, a associação, ela dava o tique de leite que antigamente tinha, né? E ela tinha uma função social, as pessoas vinham para a associação para fazer. Tinha as festas, o carnaval era feito aqui dentro, ela tinha os bailes. Daí a escola de samba Brasil Mulato cresceu aqui no setor Pedro Ludovico. Mas reunir uma turma dessa aqui não é fácil, não. só tem a agradecer a escola de samba Brasil Mulato ter me dado, assim, uma oportunidade de conhecer uma coisa maravilhosa, né? Que é a partitura do samba. Hoje eu conheço demais de samba, hoje eu tenho muitos alunos aqui comigo, trabalho, quando tem as oportunidades de já ter o carnaval, a gente anima mais. Aí vem uns dois, três meses antes, começa a preparar a bateria, né? Aquele que não sabe, a gente ensina. Eu cheguei em Goiânia em 1958, só que eu sou atualmente do estado de Tocantins, antes era Goiás. E minha família foi sempre dedicada a essa atividade cultural, como folia, congada. As pessoas vêm pra cá e sentem no corpo, na alma, no espírito musical, vontade de sambar, dançar, rebolar bumbum, entendeu? Então não tem esse problema. As pessoas têm essa vontade dessa saudade. Aí quando vê eu, o Dourado, vê o Pituca, vê o Alex, vê o Vino, vê o tio do samba, vê o Itamar Corrêa, vê o Voltinho do Cavaco, vê a dançarina, né? A Fernanda, né? Esse pessoal aqui de Porta Bandeira, eles sentem vontade de chegar e pensar no Salvador, né? Pensar no Rio. Aí a gente samba junto e vamos sambando até para eles sem dinheiro, porque até agora é só samba, não tem dinheiro, é só samba. De 80 pra cá, a juventude, ou mesmo os mais idosos, criou um amor à escola, entendeu? Inclusive nós tínhamos salão de dança na igreja, o padre liberava o salão de dança para nós, nós fazíamos carnaval lá os três, quatro dias. Depois do desfile no centro da cidade, a gente vinha para o setor Petri e fazíamos os quatro dias de baile, entendeu? Quer dizer, o bairro estava unido em torno do carnaval. Música 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 Aí eu trabalho aqui, com um jeito de trabalhar feirante. Música Moro no setor Petro desde os meus cinco anos de idade. Aqui é um setor muito agradável de morar, é bem acessível, gosto bastante de vir aqui, tem muitas novidades. Música Como eu te falei, só a feira, mês de sexta-feira, que é o único lugar que tem que você encontrar alguém assim. Música Meu nome é Ivan, conhecido na capoeira como Contraverso e Marinheiro. Música Música E a minha relação com a capoeira aqui no setor Petro já é de longos anos. A juventude, não só como aqui, como no modo geral, né? Então, a juventude hoje anda muito aí, solta, digamos, sem aquela atividade para se ocupar, né? Os períodos aí que terminam as aulas, as escolas. Então, é muito deficiente nessas questões, tanto na área esportiva da região. Música Sempre foi muito gostoso, muito bacana, assim, a convivência aqui no setor. E o surgimento aqui, quer dizer, da oficina cultural Gepeto, eu acho que somou. E sempre que se propõe alguma coisa, a comunidade abraça, assim, com... Então, a gente tem um negócio que, que pra mim, assim, uma das coisas mais bacanas, tal, é a Galeofada. É um grande encontro, uma grande festa, né? Dos grupos, do pessoal que faz teatro, música, e vem dar oficinas, e tal, e com uma participação muito bacana do setor. Um festival, com, assim, num encontro desses, não... É difícil a gente dizer, mas eu tenho a impressão que circulam aí nos quatro dias em torno de cinco mil pessoas, assim. O que eu mais gosto é ficar no Jardim Botânico, só que pena que não é bem cuidado lá. Tá meio desleixado lá, o governo esqueceu de lá. O Jardim Botânico, ele vem desde a década de 1970. Infelizmente, com uma história um pouco, assim, eu diria, um pouco negativa, que foi uma fase das invasões. Nós já tivemos aqui mais de 500 pessoas que invadiram a área. Depois de passar em 1990, é que foi inaugurado aqui o prédio do Jardim Botânico. Da nascente do Jardim Botânico, a água descia em canalizada até o Cepal, e dali ela entrava no duto e subia para o Martins Sererê para abastecer e fazer o tratamento em Goiânia. Nós tínhamos ali um tipo de poço de água, limpa, cristalina. A gente podia, quando criança, a gente tomava bandha ali. Na época, era só mato, a gente era viadinho, dava um vento forte, os viados vinham tudo, correndo, os bichos, os viados, os capivaras, tudo era tipo de animal, passarinho e tudo. Então, assim, a gente convivia com aquilo, catando frutinho no mato para comer. Tinha muito piqui, na mata a gente comia muito jatobá, muito caninha de macaco. Eu costumo dizer assim, está na civilização, antes era mato, você vê um lugar que era mato antigamente, bastante erosão, e de repente você vê de jeito que está indo, cheio de prédio, construindo, isso assusta. Mas é bom, tem que vir a modalidade, tem que vir a evolução mesmo, isso é muito bom. Mudou muita coisa, você está doido, não tinha asfalto, as luzes eram uns tomatins. Hoje tem tudo, para mim tem quase tudo no setor. Era muito ruim porque você tinha que sair para fazer compra fora. Você tinha que ir a pé porque não tinha ônibus. Quando os meninos adoeciam, não tinha nada, não tinha nenhuma carroça. O setor Pelo do Vico, quando nós viemos para cá, era um pouco marginalizado. hoje não, hoje nós moramos aqui e as pessoas querem vir para cá. Para mim, é o melhor setor, o melhor lugar daqui de Goiânia. Eu não acho outro lugar bom, se fosse para mim morar, eu não acho, não quero. Sim, se for pensar pelo lado, bom é bom, tem, às vezes, tem as áreas ruins, que a violência, que tem muito, aparece muito por aqui. Só de eu falar para você que eu aprendi a profissão nesse setor, não saí para trabalhar para ninguém nesse setor. Estou com cinco, vou fazer 50 anos, agora é dia 4, que eu trabalho aqui. Foi onde eu ganhei o pão de cada dia e ganhei até hoje para zelar da minha família. Hoje está eu e minha mulher e uma filha mais velha dentro de casa. E é como eu te falei, eu sou um homem quase realizado de tirado o meu surtento daqui do setor. Olha, esse lugar tem muita importância para mim. Por quê? Porque eu cresci aqui, estudei aqui, até onde eu pude ir, segundo grau. Criei todos os meus filhos aqui, casei todo mundo aqui. Então tem muita importância para mim, não tem como não ter. Muita importância mesmo. Eu nasci aqui, criei aqui, vivi a vida praticamente inteira aqui. Momentos bons, momentos ruins, tudo passados aqui. Sou um homem feliz e sou uma cambira legítima, uma cambira que não tem vergonha de olhar para trás. Pelo contrário, o meu passado é uma história que eu realmente respeito e tem ela a todo momento da minha vida. Quer dizer, aqui está o meu povo. Aqui tanto faz de dia como de noite. Graças a Deus, ninguém me perturba, anda na hora que quero, como quero. aqui eu me sinto amparado, até que eu saio à noite, nós moramos em frente da Praça do Esporte, volta e meia as pessoas dizem, mas ali é perigoso, tem alguma coisa, mas ninguém mexe, porque sabe que ali mora o Pepe. Ninguém mexe não, o Pepe mora ali, então tranquilo. Entendeu? A gente é respeitado, a gente tem uma história aqui dentro. Quando você tem uma história dentro de um bairro, você acaba tendo, sentindo a vontade, sentindo até, de certa forma, o dono. Apesar que hoje em dia você não é dono de nada. Você está por passagem, né? Esse é o sentimento que eu tenho dentro do Setor Pelo Rio, que eu me sinto à vontade. É como se eu tivesse, como se eu fosse um índio dentro da minha tribo. Essa é a minha tribo, Setor Pelo Rio. Sobre a cidade azul Estarão sempre a guiar Toda a presença Vossa inocência Quem partiu não viu Quem lhes viu parou Tudo bem Tenho água nos olhos Me vesti de azul Pronto pra lhes buscar Eu concordo com o sinal E que tudo pode ser Bem mais quieto aqui Os sorrisos mais tranquilos Deste litoral Vão estar As quatro estrelas Sobre a singela cor Do nosso amor Vão brilhar Quatro estrelas Sobre a singela cor